A Operação Virola Jatobá demonstra mais uma vez o sucesso que é o modelo de atuação em força-tarefa. O modelo de atuação em força-tarefa é necessário para as questões fundiárias, especialmente no interior do Estado do Pará. A Operação Virola Jatobá foi coordenada pelo INCRA e sua articulação contou com o apoio do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado do Pará. O INCRA realizou diversas ações de vistoria ocupacional no local, tanto nas parcelas quanto na reserva, apoiou a Justiça Federal, inclusive, nas intimações em ação de reintegração de posse na reserva legal desse assentamento. A Polícia Militar do Estado do Pará, já no primeiro dia de operação, identificou pessoas que tinham quatro mandados de prisão em aberto e que estavam no assentamento, demonstrando a necessidade de presença do Estado. O IBAMA, somente na área de reserva legal do assentamento, autuou em mais de R$ 900 mil. Além disso, o IBAMA e a PRF identificaram serraria que funcionava às margens de rodovia próxima ao assentamento, de forma clandestina, sem autorização. Fizeram a apreensão de mais de R$ 300 mil em equipamentos que eram utilizados para infrações ambientais, de quase R$ 200 mil, mais de R$ 190 mil em madeira ilegal. Isso demonstra os resultados, quando se trabalha de forma conjunta, quando se trabalha com união de esforço, quando se trabalha no modelo de força-tarefa. O Ministério Público Federal pôde estar presente no local e pôde verificar presencialmente o comprometimento dos servidores e como eles cumpriram regularmente as suas atribuições nos ditames da legalidade. O Planejamento Nacional do Ministério Público Brasileiro estabelece a necessidade de retornos para a sociedade, orientados para a defesa dos direitos fundamentais, a indução de políticas públicas e a diminuição da criminalidade. Esses objetivos supõem a produção de resultados concretos que promovam a efetividade dos direitos defendidos e protegidos pelo Ministério Público. A operação do PDS Pirola de Atopar materializa uma forma resolutiva de atuação do Ministério Público, evitando uma atuação institucional formal, burocrática e lenta por meio de judicialização de demandas. A atuação conjunta das instituições nesta operação do PDS Pirola evidencia uma atuação preocupada com a entrega à sociedade de resultados concretos da atuação do Ministério Público.